Todo aro pode ser fixado em paredes, varandas e tabelas. Ter uma boa pintura e suportar uma bola passando por ele. Que nem todo aro aguenta são as enterradas. Você precisa de um aro que suporte muito peso. Um aro que possa ser usado em playgrounds e também seja aceito em competições oficiais. Um aro feito de aço trefilado de 16mm com chapas de 3 a 16 polegadas de espessura. E na compra desse produto, você não paga pelo frete, não paga pela rede de cor de algodão, que é muito resistente a sol e a chuva. E não paga pelos parafusos de fixação do mesmo. Compre um produto 100% de um vendedor que tem 100% nas qualificações.